Fala pessoal, TV Cifras, tudo bom? Gug Stewart Hoje vocês vão aprender a música Can I Play With Madness da banda Iron Maiden Se inscreva no canal e vamos ver como é que ficou o clipe Gug Stewart 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 E a guitarra 2 Gug Stewart 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 Ré com quarta, Ré, Ré com nona, e agora vai entrar um Ré 5 e um Lá 5, para entrar o refrão, o refrão dessa música vai estar na tonalidade de Bm e a gente vai ter dois riffs entre a primeira parte e a segunda parte do refrão, o refrão vai ficar no caso com B5, G5, Ré 5 e Lá 5, essa é a primeira parte do refrão, depois vai vir exatamente este riff aqui, depois vem a segunda parte do refrão que é B5, G5 e Mi5 e esse riff aqui, então ele fica assim, vamos lá, lento agora para vocês acompanharem com a tab, aqui a gente vai ligar, a gente vai dar um hammer-on e um puaf, aqui a gente vai dar um hammer-on então galera, saindo do refrão, a gente entra no Riff, no Riff que antecede o solo, o Riff que antecede o solo, ele fica assim no caso, né? vamos ver como é que fica lento repararam que eu só, eu fico com o palmemute, ó, da primeira nota sem o palmemute, ó, e os power quartis eles são sem palmemute né? No caso aqui ó, agora a gente vem para cá ó, Então galera, agora a gente vai pro solo da música O solo da música se encontra Na tonalidade de Mi menor E é isso aqui O solo da música Então vamos lá, vamos ver lento Agora a gente tá saindo a tonalidade de Mi menor E indo pra tonalidade de Sol menor Pegar realmente aqui, no caso essa técnica aqui de noise Que é barulho É pegar a paleta e arrastar Depois a gente entra de novo no Ré 5, Lá 5 Pra cair no refrão da música de novo Então galera, acabou o solo da música E a gente vai entrando no último refrão Depois desse último refrão a música acaba E vocês já estão sabendo todas as partes da música Então agora vou falar um pouquinho pra vocês sobre a paletada cavalgada Esse ritmo No caso é uma técnica de paletada alternada Que dá essa sensação mesmo De cavalo cavalgando Geralmente a gente faz assim Sempre com palm mute A gente acentua uma nota E quando entra a paletada de cavalgada A gente abafa Isso é legal estudar assim Nessa velocidade Aqui usando todas as cordas Sempre dá uma nota antes E depois dá as três No caso as outras três serão abafadas Então galera Essa foi a aula da música Can I Play With Madness Do Iron Maiden Se inscrevam no canal E vocês vão receber as novidades Os vídeos da gente Ok? Façam comentário Que eu sempre vou estar respondendo Estudem devagar Com calma aí O pessoal que está começando Presta atenção aí Nas dicas que eu dei no vídeo E é isso galera Grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima